eu gosto muito de cinema você pega no cinema todo vilão tem um parceiro você pega o imperador Palpatine ele tinha o Darth Vader o Sauron do Senhor dos Anéis tinha os Nazgul o Valdemort tinha lá os Comensais da Morte e o Alexandre tem o Gilberto Kassari e eu trago isso porque eu acho interessante que um nome tão importante na política seja tão pouco citado não tanto da minha parte ontem mesmo na entrevista com o Ricardo Nunes eu questionei muito ele e cobrei muito sobre as ligações dele com o Kassari acho que a minha entrevista ontem, muita gente achou que ia ser uma entrevista à Chapa Branca o pessoal pensa que o Olavo de Carvalho falava o brasileiro tem dois neurônios o contra e o a favor se eu digo que o Pablo Marçal é um picareta logo eu apoio o Nunes e eu tive que dizer para o Nunes desculpa, no primeiro turno tem a menor chance de eu te apoiar frustrei até ele mas não é ele não seria ele mas eu cobrei a posição dele sobre a ligação dele com o Kassari e eu fico importante porque eu falo isso porque o Kassari é uma figura muito importante na trama do impeachment do Alexandre Moraes o meu foco é esse impeachment do Alexandre Moraes eu quero traçar aqui a minha linha de pensamento e eu quero que vocês acompanhem comigo nós temos bota de novo a tela do mapa do impeachment aí pra gente Brunão que você botou agora há pouco nós temos 29 senadores que ainda não se posicionaram sobre o impeachment do Alexandre Moraes isso inclui o senador Rodrigo Pacheco desses 10 são do PSD Partido Social Democrata então lembrem-se nós precisamos de 5 votos pra chegar aos 41 necessários pra retirar o Alexandre Supremo e 1 terço dos senadores ainda não se posicionaram que não se posicionaram ainda são que ainda não se posicionaram são integrantes desse partido do PSD o PSD tem hoje o dobro dos votos que a gente precisa pra apoiar o impeachment e onde é que entra o Kassab nessa história quem é mais antenado na política brasileira já entendeu o Kassab é o presidente nacional do PSD é o Valdemar do PSD é ele quem manda e desmanda é ele quem fala quem vai ter recurso do fundo eleitoral é ele quem fala quem vai ter apoio do partido é ele quem fala quem vai ter estrutura pra fazer campanha principalmente em um ano de eleição municipal o Kassab é o líder do partido que tem a maior bancada do Senado Federal opa desculpe interromper o seu vídeo mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês acessa www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos ou então você pode se tornar meu patrono gold e passar me pautar tem reuniões comigo você entra pro meu grupo de whatsapp eu uso sempre o link pra tudo isso tá aí na descrição mas não para por aí o Kassab é secretário de estado de governo em relações institucionais do governo de São Paulo indicado pelo seu teoricamente seu chefe o governador Tarciso de Freitas ou seja o homem que tem o poder de exigir o posicionamento dos seus senadores ou pelo menos pressioná-los a apoiar o impeachment do Alexandre Moraes é o braço direito do governador Tarciso aliado do Bolsonaro que foi tornado inelegível pelo Moraes ontem durante a entrevista com o Ricardo Nunes eu fiz questão de mostrar essa foto tirada num encontro com empresários que reuniu várias personalidades da elite política paulista na foto você tem assistindo a uma declaração de apoio do presidente Bolsonaro Ricardo Nunes tal o deputado Baleia Rossi o presidente nacional do MDB o Rodrigo Garcia com a função como eu disse na entrevista primordial na campanha considerado o melhor amigo do Alexandre Moraes amigos íntimos o ex-governador de São Paulo né Rodrigo Garcia ex-vice do Dória o Michel Temer que foi quem o ex-presidente que indicou o Alexandre pro STF e o nosso amigo Gilberto Kassab o Kassab então é aliado do Tarcísio governador de São Paulo e apadrinhado político do Bolsonaro do Ricardo Nunes prefeito de São Paulo apoiado apoiado por e apoiador do Bolsonaro e ao mesmo tempo é o homem que impede que o impeachment do Alexandre Moraes vá pra frente esse é que é o grau de complexidade da política brasileira então o foco da pressão agora está cristalino claro claríssimo é absolutamente necessário que haja pressão popular em cima das figuras que ajudam a sustentar o Kassab como o próprio governador Tarcísio como o prefeito Ricardo Nunes ambos detentores de acordos que garantem cargos ao PSD do Kassab tanto no estado quanto na prefeitura está aí Tarcísio escolhe a de lado de Alexandre Moraes pra chefiar o Ministério Público de São Paulo não é achismo está aqui vem aí abril desse ano o governador Tarcísio escolheu o Paulo Sérgio Oliveira e Costa um amigo pessoal do Alexandre Moraes e do Kassab pra chefiar simplesmente o Ministério Público de São Paulo como procurador de justiça do estado um sujeito que dirigiu a FEBEM na atual Fundação Casa na gestão do Geraldo Alckmin que hoje é vice do Lula quando era governador de São Paulo e também foi secretário de desenvolvimento social do próprio Kassab quando ele era prefeito de São Paulo e não pense que o Kassab está com o Tarcísio e com o Nunes porque eles têm um alinhamento ideológico Kassab está com o Tarcísio e o Nunes porque ambos garantem cargos ao seu partido em troca de sustentação política na Assembleia Legislativa e na Câmara de Vereadores isso indica portanto que tanto o Tarcísio quanto o Nunes têm poder de barganha com o Kassab na medida que eles são detentores do poder de tirar os cargos que o PSB tanto deseja e precisa no estado e no município de São Paulo por isso que eu não vou comentar hoje sobre cadeirada do Datena lacrada com o deputado X deputado Isso o objetivo é simples pressionar quem pode pressionar o Gilberto Kassab vocês entendem a minha treta em cobrar a postura do Tarcísio que fica trabalhando dentro do Senado segundo os senadores fica trabalhando no Senado contra o impeachment do Alexandre não é que ele não ajuda é que ele ajuda o Alexandre e eu tenho que fazer uma justiça aqui eu não acho que ele faça isso porque ele seja um tremendo um filho da puta não não acho que ele seja desleal com o presidente Bolsonaro eu acho que ele realmente é só um frouxo que acha que o apaziguamento como tem tantos frouxos na história isso é um anormal que acha que o apaziguamento é a melhor solução e a gente já falou muito aqui no Paulo Figueira do Show sobre apaziguamento o que eu posso dizer para vocês é que com o Kassab pressionado com o apoio do PSD o impeachment do Alexandre acabou se o PSD embarcar no impeachment é game over para o Alexandre que dá cinco votos se tornar o primeiro ministro supremo da história do país a se destituir do cargo tem um caminho para a vitória e ele passa pelo Kassab passa pelo Tarcísio passa pelo Nunes passa pelo presidente Bolsonaro todos eles pressionando o próprio Kassab mas não são os únicos governador Ratinho Júnior do Paraná o senhor também é membro do PSD do Kassab a gente precisa muito da sua ajuda para pressionar declarar o apoio do PSD ao impeachment do Alexandre deputado Sargento Faú também do Paraná muito famoso pela defesa dele ao presidente Bolsonaro gostaria muito que o senhor utilizasse todos os meios possíveis para pressionar o Kassab todos os políticos integrantes do PSD devem se posicionar sem exceção e você de casa deve pressionar os seus políticos especialmente os do PSD a gente está vencendo a gente não pode parar agora para onde as pessoas e aí isso